Que coisa, você vai conferir na 790, a Universal cuida da sua visão pra você ver que a vida é um paraíso Olha o peixe no campo de ataque, uma bola metida pra área, pra batida prensada vai sobrar pro Alassi, colocou! Alassi, uma grande confusão, uma bola que foi judeada, foi amassada, judeada de novo, amassada de novo, sobrou 11 de partida 11 de partida, segundo tempo, ela sobrou pro Alassi, aí não tinha mais o que fazer, tranquilidade, perna esquerda, em cima da risca da pequena área, de frente pro crime É só matar e ele matou, 11, eu repito, Alassi, empata o jogo, tá vivo o time do peixe, Alassi é o nome do gol, Ricardo Tá vivo o Rio Pardense, gol do artilheiro do peixe, jogada do Thiago Matos, mais uma dele, aí na dividida ele bateu Olha a bola sobrou Olha a bola sobrou